Salve, salve rapaziada, DJ Ruiva aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 2, estamos recebendo diretamente de Ribeirão Preto, alô 016, muito obrigado pelo carinho, um forte abraço pra todo mundo aí, mais uma história divina de MC aqui com MC Luca, RP, RP, não precisa nem falar, Ribeirão Preto, até eu sei. É, 016, né? 016, e gostei mais porque tá com um jaco que representa uma história aí em São Paulo. Eu até perguntei, brincando, quantas vezes tu viu São Paulo ser campeonato uma vez, foi o meu, mas vai melhorar, vai melhorar, o leco vai sair e vai melhorar, vai melhorar. Ô Luca, conta pra rapaziada aí como começou essa tua vontade de cantar e como começou também a tua inspiração no funk e o lance de escrever música, velho. Ah, bom, primeira vez que eu peguei pra escrever letra foi quando uma garota terminou um relacionamento comigo, né? Acho que todo cara começa a escrever assim, né? Ah, eu fiquei triste pro caramba. Aí eu falei, não, vou escrever umas poesias lá, se eu quero aquelas poesias tristes. Mas tu fez uma poesia pra desabafar ou tu fez uma poesia pra tentar reconquistar lá? Ah, não, pra desabafar. Queria mais que ela fique se longe de mim, né? Aí... Aí é bom, aí é bom. Aí é foda. Bom, beleza. Aí começou aí, com poesia. Com poesia, com poesia. Só que eu já escutava muita música antes, só que era mais rap, trap. Aí eu falei, não, vou escrever um rap, né? Aí um moleque lá da escola me falou pra tentar fazer um tipo de métrica diferente. Certo. E eu falei, não, vou acatar a visão do moleque e vou tentar fazer. Tava fluindo, tava indo, só que tinha algumas letras que não ficavam tão boas e tudo mais. Aí teve uma vez que eu comecei a escutar mais funk. Eu escuto funk desde a época do Daleste. Eu comecei a ouvir funk com o Daleste. Aí eu peguei pra fazer um funk, gostei. Pra mim, é um pouco de dom, porque eu não acho tão difícil escrever funk, né? Escrever uma letra, um consciente da hora. Escrevi, gostei. Faz dois anos que eu tô no funk e três que eu escrevo qualquer tipo de letra. Pode ser putaria, pode ser o consciente, mas eu acho que o consciente conquista mais as pessoas. Ocentação também. Que é um dos estilos que eu também só faço parte. Que tá voltando pro lugar que deveria não ter saído, que é o funk consciente. Que também que é a onda que você faz, né? É a mensagem, né? Sim, sim. Eu gosto de fazer letra que toca o coração das pessoas, né? Teve até letra já que eu chorei. Enfim, né? Mas... Começou assim. E qual MC mais que te inspirou no funk? Ah, tem muitos, hein? Tem muitos. Mas eu gosto muito do MC Ramon. Ramon. Presente de grego, aquela música lá. Ela, inclusive, eu uso pra treinar a minha voz. Pô, legal. É, mas gosto do MC Lipe. Só Gratidão. Paulinho da Capital. Nossa, vários. Tinha SP também. Mesmo ele sendo um pouco também da putaria, gosto muito das músicas dele, né? Mesmo não gostando tanto de putaria, mas gosto muito do MC. Legal. Rapaziada, o MC Luca RP de Ribeirão Preto 016 vai estar lançando música aqui com a gente. O Web Clip e a outra música também vai estar no Spotify. Google Play, Diz, iTunes, todas as músicas dele aí vai estar, essas duas que ele gravou. Ele gravou duas músicas. Uma com o Web Clip que vai estar na nossa página e a outra vai estar também no canal do G. Ruivo Funk. Você que não conhece o canal, pode se inscrever no canal do G. Ruivo Funk, certo? Já está com mais de 130 mil seguidores. Estou com 215 lá no Instagram também. Então aguarde lá, certo? O lançamento no canal do G. Ruivo e também na página do Facebook que está indo para 500 mil. Muito obrigado, porque a gente quer fã de verdade, né? Fã de verdade. A gente quer fã de verdade, acompanha o nosso trabalho. Eu só tenho que agradecer os fãs e o pessoal aí de Ribeirão Preto. Certo, meu parceiro? Certo. Irmão, obrigado. A câmera é tua. O que você quiser falar, agradecer. Fique à vontade aí, meu mano. Ah, mano, eu só quero agradecer, né? Porque já enviei e-mails para algumas empresas e tudo mais. Sei que é muito corrido, né? Não é porque o povo não gosta de mim, não. Eu sei que é corrido. Quando você reagiu ao meu stories, eu falei... Eu reagi vários stories, todo mundo. Falei assim, vou mandar uma mensagem, mas pô, 215 e-mails eu falei... Não vai responder. E respondi. Respondeu, né? Respondi ele no Instagram, hein, rapaziada? Eu respondi todo mundo. Eu me hoje, cara, eu me hoje. E estamos acompanhando aqui. Vamos fazer mais músicas aí, se Deus quiser. A gente tem que dar atenção, velho. Isso é muito legal, escutar isso. Vocês estão vendo da própria boca do MC. Ele me procurou. Não esperava que eu ia responder, porque eu tinha 215 mil pessoas lá no Instagram. Respondi com o maior carinho, como eu respondo todos. A gente tem que dar atenção. Atenção gravadoras, empresários, MC. Tem que dar atenção pra molecada. Tem que dar atenção pra quem vem com respeito. Ele veio com respeito, com carinho. Eu tenho que respeitar ele em dobro. Né, irmão? É, o que que dá em dobro? Eu também sou artista, mas... A humildade sempre, pé no chão sempre. Então, eu tô respondendo aqui o brother. Eu só tenho que agradecer o carinho, como esse mano tá vindo aqui, o Lucas. Eu desejo boa sorte pra ele. A gente trocou várias ideias lá em cima. Com a sua mãe, a sua irmã também. Bravo demais. Tava lá todo mundo. E é muito legal a gente passar a verdade. A gente aqui é de verdade. A gente não é de mentira. Então, aqui, além de a gente fazer o trabalho e tá ganhando nosso dinheiro, a gente tá fazendo com amor. Isso não vai faltar. Indicação e amor no seu trabalho. Vamos lançar a música do Luca, a RP. Vocês vão estar acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Eu só tenho que agradecer todos os amigos do funk e a molecada da nova geração. Porque esse dia aqui vai ficar marcado. Vai ficar marcado. E, ó, a Luca, a RP tá chegando na parada. A DJ Ruiva vai crescer mais ainda. É nóis. É o tricolor junto, hein? Independente dos times. Corintiano, palmeirense, santista, botafoguense, flamenguista. Todo mundo é bem-vindo aqui no estúdio do DJ Ruiva. Todo mundo, sem exceção. Os amigos de verdade, pessoas de bom coração. Quem é de ruim coração, eu não quero... Não chega nem perto, irmão. Quem é de bom coração, independente do time, independente da religião, vai ser bem recebido aqui no nosso estúdio, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. DJ Ruivo, né? E esse aqui, MC Luca, a RP. É o terror dos mandia! Ah, fudeu! Bom!